Olá, meus amores, meus queridos seguidores aqui do canal Artes da Mari. Bora lá fazer mais uma belezura. Hoje eu vou usar esse pedacinho aqui, olha que lindo, gente, esses passarinhos. Isso aqui é coisa de Odilsalemes, viu? Esse tecido é magnífico. A lista de material na descrição do vídeo, tá? Com riqueza de detalhes. E nós vamos primeiro... Produção, já vem cá na máquina aqui, que eu vou acelerar. Primeiro nós vamos fazer a emenda aqui, tá? Tá tudo certinho pra vocês na descrição, tá? A lista de material. E bora se inscrever no canal, gente. Se não é inscrito, já se inscreva. Já deixa o seu joinha. Se você que já é inscrito, verifique se a sua inscrição ainda tá valendo, tá? Ó, vou fazer a emenda aqui. E aí, traz elas caras. Gente, esse modelo vai ficar lindo. Por quê? A estampa é linda, né? Então, tudo ajuda. Tá certinho ali. Vou dobrar aqui, ó, pra acertar. Aqui, ó. Tá vendo? Tá um pouquinho fora, né? Se eu estiver bem certinho, ele não precisa, tá? Só vai fazer isso aqui se precisar. É claro que eu quero fazer um recorte aqui, um pouco dessas, né? Vai vir aqui do comecinho, ó. Que eu não quero perder a cabecinha do passarinho, tá? Produção, vê a cianinha de algodão aí pra mim, que eu vou ter que aumentar aqui na lista de material. Olha que lindinho. Rápido, negro. Ixi, esse aí eu acho que não vai dar, não. Não, esse aqui é pedacinho. Tem um inteiro aí. Aí, tampa, tampa. Depois eu aumento lá na lista de material. Eu comprei no mercado de bichos. Não, bazar-horizonte. Eu vou ter que dar um acabamento aqui. Vou ver quanto que eu vou aumentar aqui. Depois eu pego. Acho que é 50. 58. Eu vou aumentar lá na lista de material. 58 centímetros. Vem pra cá, vamos lá. Vem pra cá, vamos lá. Essa aqui. Essa aqui é a cianinha de algodão. É daquela mais larguinha. Chegou na emenda aqui, ó. Eu dou um retrocesso, tá? Como eu cortei, né? Gente, quero lembrar. Pra quem ainda não sabe, vem aqui, profeta. Todos os dias 8 da manhã tem aula ao vivo aqui no canal, viu? Então, você que ainda não está acompanhando e gosta de aula ao vivo, todos os dias 8 da manhã eu monto kits cozinha, tá? Que lindo. Eita, eu adiciono. Aqui nós vamos fazer babadinho, tá? Colocar a rente ali, ó. Vou vim com a costura na beiradinha. Só mesmo pra prender o babadinho no pano, avesso do pano com... Aqui o babadinho, os dois lados é direito, que eu vinquei no meio. Pra ficar um acabamento bonito aqui, ó. Não peguei muito largo, não. A largura é ideal. Como o meu barrado ali já é grande, né? Na largura. A produção já está preparando ali os abraços de hoje. Quer mandar algum aí já, produção? Ó. O meu barrado comigo, você me responda, porque senão eu lhe pego de cor. É hoje? Estou esperando. Mas tem que me responder, criatura. Estou respondendo. Olha aí, gente, a paciência que eu não tenho. É, tem que ter paciência, amor do coração. Ai, depois vocês vêm defender essa criatura aqui, que eu vou pegar o centro de cor, viu? Não pode fazer. Um ano depois. Um ano depois, vamos ver aqui. Olha lá. Deixa eu botar. Não deixou de onde é. Ó, deixei um pedacinho só aqui, tá? Tirei só um pedacinho. Maria Emi. Deixa eu me de um amigo. Maria Emi da Ondra. Cachoeiro de Itapemirim. Ó, Maria Emi, aquele abraço. Deixa eu marcar o meio aqui do outro barrado também. Rosane Rouber. Eu venho aqui, ó, meio com o meio. Rosana o quê? Rouber. Albert. Não deixou de onde é. É, puxa aí pra mim assim. Aquele abraço, Rosane. Deixa a cidade, lindona, a próxima vez, tá? A gente identifica melhor vocês. Silvânia da Cunha. De Rio Verde, Goiás. Ô, Silvânia de Rio Verde, Goiás, aquele abraço. Agora eu venho aqui, largura, pezinho de máquina, tá? Rosi Navarro, um abraço seu pra você. Ô, Rosi Navarro, aquele abraço. Ó, coloca todo mundo pra baixo. Vamos rebater uma costura aqui, ó. Pra dar, fica um acabamento melhor, tá? Como são muitas camadas aqui, se eu não fizer isso, fica muito assim, grosseiro. Maria José de Jaú. Ô, Maria José de Jaú, São Paulo. Aquele abraço. Dete de Portalinha, Minas Gerais. Dete? Dete. Dete. Ai, Dete. Ô, Dete, aquele abraço, lindona. Traz a menina aqui no pé. Não, fala aí pra mim se não tá lindo isso aqui. Ó, espia. Hum? Espia aí, produção, se não tá. Me diga. Tá. Aí, cês pensam que acabou? Não. Quiser só deixar assim, pode, tá? Tem nada que impeça. Mas eu vou pôr aqui essa belezura aqui ainda, ó. E aqui em cima, olha esse aqui. Olha aqui, produção. Coisa linda. É lúdia, né? Traz elas aqui na máquina. Primeiro eu vou vir com a costura aqui na beiradinha. Nem que fique duas costuras aqui em cima, porque não vai nem aparecer. Nossa, esse tecido aqui, ó. O Dilsa que me mandou de Cuiabá. E eu sempre faço um pano dele, usando um pedacinho. Dali um tempo eu faço outro, porque é muito lindo. Toda vez que eu faço algum trabalho com esse tecido, é... Dá bastante visualização. Fica lindo, né? Aí, aqui, ó. Vou vir com a rendinha de algodão. Aqui eu vou dar umas preguinhas. Não, a combinação de cor aqui tá perfeita. Ali eu dei três, agora eu dei rentinho. Quando chegar aqui... Se der pra vir até o final, eu vou vir. Mesmo que fique diferente lá do outro lado. Eu rodeio. Eu não vou desperdiçar um pedaço dessa amenda aqui, não. Que lindo, lindo. Agora aqui, ó, a gente vem embaixo. Embaixo, o rocô também. Muito puta. Deixa eu ver aqui o direito. Tá bem no chulézinho da marca? Tá. Vai vender o vagarote. Tá várias camadas aqui embaixo, né? E lá fora? Ela quer chameio. Ela quer ser dengada. Ó, prepara aí já os... os abraços, que eu já vou por viés. Vamos preparar um abraço, ela vai falar agora os abraços. Ah, se ela falar, eu saio correndo daqui. E você que lute aí com ela. E vocês dois que conversam aí. Só falta falar. Mas, gente, ela vai falar. Não vai ficar ninguém aí no vídeo. O povo vai zunir tudo. Fala, mamãe. Fala, mamãe. Fala, mamãe. Ela que fala, papai. Tô fora, mamãe. Tô fora. Vai, mamãe. Vai, mamãe. Olha lá. Olha lá, gente. Olha, depois vocês defendem. Depois vocês defendem. o tempo que eu falei pra essa criatura ler os comentários e ele tá brincando com Belinha agora que eu der uma de doida nessa casa eu só tô esperando você liberar mas já tá liberado faz tempo meu filho olha lá Rosineiro você não vem defender ele viu Rosineiro Jacaré Paguá Rio de Janeiro Erivalda Ferreira um abraço ô Dona Erivalda que Deus me dê paciência viu Dona Erivalda pra mim não pegar sem jair de couro fazer abraçadinho desde aqui de baixo que não tá sem acabamento tá desde o barrado Rosine Souza de Mato Grosso do Sul Rosine Souza Mato Grosso do Sul aquele abraço Suzana Paz de Guaxupé, Minas Gerais aquele abraço da Guaxupé, Minas Gerais sempre aqui no canal Lenilda Almeida um abraço Lenilda? Lenilda Almeida aquele abraço Maria Raimunda um abraço pra você Maria Raimunda aquele abraço ela é de Brasília Distrito Federal Brasília aquele abraço Verani Paz Verani Paz um abraço ô Verani aquele abraço um abraço pra Lia Souza de Salvador Bahia ô Lia Salvador Bahia aquele abraço Heloísa Heloísa Coelho um abraço pro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Heloísa Coelho aquele abraço Maria da Penha Maria da Penha um abraço Maria da Penha aquele abraço por que você deu risada não posso falar mas ela é Maria da Penha nada com você viu Maria da Penha Maria da Penha Ferreira eu não tô rindo de você viu Maria da Penha pode ficar cegado não deixou o nome da cidade a Maria da Penha não deixou o nome da cidade Maria é uma fofa é uma fofa Maria Maria deixa o nome da sua cidade Maria Ivanete Juventina Ivanete Juventina aquele abraço lindona mais uma fofona que não deixou a cidade mais uma fofa eita hoje é o dia das fofas hein Maria José Maria José da onde? a menina deixou da onde é eita mais uma fofa eu tô falando que hoje é o dia das fofas Fátima de São Cristóvão do Sul Santa Catarina nossa como tem um seguidor também lá pro sul né aquele abraço Fátima um abraço pra Claudete de Chimito de Florianópolis Santa Catarina milita 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 chimito milita chimito de Guaramirim Santa Catarina um abraço pra Cheila também lá de Ponta Grossa Paraná ô Cheila aquele abraço minha linda um abraço um abraço pra Maria Aparecida de Goiânia Goiás Maria Aparecida Goiânia Goiás aquele abraço Jaqueline Costa de Tramandaí de Torado Rio Grande do Sul Jaqueline Costa aquele abraço Luzinete lá da da cidade Barra Bahia Luzinete é aquele abraço Luzinete brigadão pelo seu comentário tá Silvânia Cunha de Rio Verde Goiás Silvânia de Rio Verde Goiás aquele abraço põe as meninas de frente aí um abraço pra Ju São Paulo Dengu Guaçu São Paulo pra Rosinha Rosinha da onde? do Piauí do Piauí do Piauí daquele chamego agora nossa mas ficou lindo isso hein produção olha isso aqui olha aqui ó olha lá olha quem tá aqui no pé o ventilador vai atrapalhar aí que eu pôr meus lacinhos olha lá vira lá aquele trem lá calma aí tem que ajeitar o trem aqui também ó tem que ajeitar o trem gente olha aí vai ver ó esse aqui eu vou colocar só esses lacinhos aqui o que você acha de pôr aqui ó hein dá uma dica ali o que você acha ficou parecendo a casinha do passarinho né ficou ficou legal né ah vou colocar assim olha que lindinho gente ai que arte da vara é show aquele abraço fiquem com Deus tchau